A educação do campo tem uma especificidade, o campo está se esvaziando cada vez mais. E essa é a proposta desse modelo de agricultura que está aí, é esvaziar o campo e uma cultura, que é uma cultura da produção de alimento, de alimento da diversidade. É o campo dos camponeses, onde se produz diversidade, alimento saudável e tudo. O fechamento da escola vem contra esse modelo e por isso que as escolas continuam sendo fechadas. E acho que essa nossa luta do não fechamento da escola, ela é uma luta que é muito maior do que o fechamento da escola. Porque fechar uma escola é simbólico. Ao fechar uma escola você está dizendo, só um pode viver. Porque quando se fecha uma escola, só a soja pode viver, só a cana pode viver. O movimento sem terra, pela educação, ele cumpre uma tarefa fundamental na história do Brasil, na minha avaliação. Eu acredito que hoje a educação do campo e a educação principalmente nas áreas da reforma agrária, que é onde nós conseguimos incidir e nós conseguimos propor e fazer minimamente alguma coisa diferente. É minimamente. Mas o pouquinho que nós fizermos é grande demais. Nós estamos hoje com a... Me parece que esse momento, o grande desafio que nós temos é incidir sobre a educação como um todo, contra o empresariamento da educação nesse momento. A educação do campo e a educação do movimento sem terra e o movimento sem terra tem essa tarefa de manter a bandeira da educação do campo erguida, dizendo que nós precisamos de uma educação. Os camponeses têm direito à educação nesse país, da infância até um nível superior e pós-superior, acesso a melhores tecnologias e as melhores bibliotecas e laboratórios, mas para isso nós precisamos lutar pela educação como um todo. Nós não podemos permitir que a educação pública seja privatizada. Nós precisamos garantir que a educação pública seja do povo, que o povo possa dizer como deve ser essa educação e quem tem que garantir o financiamento dessa educação é o Estado. Nós vamos para Nova Ronda Alta com esse acampamento e Nova Ronda Balta, que possibilita a primeira escola, que dá a Saleta e a professora da primeira escola. E aí a gente discutia como fazer-se a escola do campo. A Saleta dizia assim, Isabela, eu tenho que ensinar as medidas agrárias, mas eu não sei medir. Eu ia dizer para ela, mas Saleta, como é que nós podíamos fazer então? Vamos pensar? E daí pensando junto nós chegamos à conclusão que nós podíamos chamar um pai que viesse e ensinava a fazer as medidas agrárias e ela tinha teoria, ela sabia fazer as contas, mas ela não sabia fazer as medidas. Aí vai, chama os pais que vão fazer a medida lá com a criançada na roça e volta e faz as contas na sala de aula. Então é aí que nós fomos entendendo essa escola vinculada à realidade, ao campo, a partir daí. Quando ela alfabetizava, a primeira palavra era acampamento, era terra, a partir de Paulo Freire. Então Paulo Freire foi o nosso grande educador nesse primeiro momento. Então Paulo Freire foi o nosso grande educador.